O Naná Vem Mais Eu O Teu Amor Se Foi No Mundo O Naná Vem Mais Eu Não Fiquei Casar Chorando Eu Vou Ligar Na Tomada Trinta e Quatro Auto-Falantes Adi Se Ouvir Distante A Rádio Olhe Cantada Hoje Ao Entra Madrugada Bote A Nota No Caderno No Giro Do Este Terra Retinha A Voz Do Conquista Se Abro Chegue Pra Pista Que Isso É O Paire O Naná Vem Mais Eu Dançar No Baile Motel O Daná Vem Mais Eu Ode Coe